A feira aqui em Porto Alegre, nesse local, ao lado do mercado público, nos dá uma possibilidade que a economia solidária busca, que é de estar onde as pessoas estão, é poder ver as pessoas passando aqui por dentro da feira e se perguntando, mas que negócio é esse, essa tal economia solidária? O que esse povo está fazendo aqui? O que esse negócio de autogestão? O que é a economia popular solidária? É um mundo para todas as pessoas, para todos os seres vivos, para a natureza. É um mundo de integração, de convivência e de solidariedade entre as pessoas e das pessoas como o planeta. O que interessa para a economia solidária é fazer essa relação fluir de maneira que consumidores e produtores tenham os ganhos para os dois, que o preço não seja exacerbado em determinado momento, que a marca não seja hipervalorizada como a gente tem hoje na economia capitalista, onde a marca vale mil vezes mais do que a própria produção, um sapato vale mil vezes mais se ele tiver uma marca. Então a gente na economia solidária não tem essa perspectiva de consumo exacerbado, o consumo é um outro consumo. Se a gente for falar em riqueza, se a gente for nesse mercado formal que a gente observa, riqueza é tu ter bens né, tu adquirir algo e ter dinheiro no banco. Na economia solidária, apesar de que o recurso financeiro ele é importante para o segmento e o fortalecimento deste mercado da economia solidária, mas a gente trabalha com uma outra relação desta riqueza. É a riqueza dos saberes, a riqueza da aproximação de um empreendimento com outro, é a troca de saberes. Esta é a riqueza que a gente valoriza. Porque tem grupos que sabem mais do que outros e se completam, né, então um sabe uma coisa, o outro sabe outra e no totalidade tu te completa. A feira vem mostrar esse protagonismo, nós produzimos isso, nós existimos, nós podemos, nós somos, nós estamos aqui. Um galinho de graveto a gente quebra fácil, agora dois é mais difícil, três é bem mais difícil ainda, então a união faz a força. Isso aqui ó, é junto com a Univens, que é uma cooperativa de mulheres da zona norte de Porto Alegre que produz essas camisetas. Eles produzem essas camisetas e a gente então pega no nosso grupo e transforma ela agora essa pintura. Então nós fizemos uma parceria e isso chama-se um trabalho em rede. Como tem a Justa Trama que faz toda a rede de trabalho, desde o plantio do algodão até o final do produto, eu entro lá nesse momento, o nosso grupo entra nesse momento e faz a pintura de algumas peças da Justa Trama também. O momento de feira, ele é o momento que você coloca para a sociedade os produtos que se fazem e internamente na Organização da Economia Solidária também você vai encontrando os vários elos e você vai vendo as possibilidades que existem da gente de fato estar fazendo uma outra economia, que ela pode acontecer de outra forma e que a gente tem essa capacidade que a gente não imagina que tem, tanto no sentido de criar, né? A gente hoje parte de um outro princípio, parte de que é preciso discutir a comercialização em todo o processo, desde a produção até a distribuição e até o consumo. E essa distribuição, ela passa também pela integração das pessoas, que aí cada produtor no passado, ou pelo menos com a base de economia capitalista, se preocupava em produzir e ter um ponto de venda e distribuir. Isso é um trabalho muito individualizado, que a gente hoje não quer mais trabalhar com ele, porque a gente trabalha a partir da referência da outra economia. O que é que tu compraste na feira? Eu comprei colares, né? Que é uma coisa que uso bastante, presentes para os sobrinhos, brinquedos. O que é que tu acha da feira ter a possibilidade de comprar direto com quem produziu? Ah, eu acho que vale a pena, porque o dinheiro vai realmente para quem merece, né? Não tem atravessadores, nada, vai diretamente para quem faz. Mesmo que haja um sacrifício por parte do artesão, ele está fazendo pelo bem próprio, entendeu? Não está fazendo para favorecer além dele mesmo. E cada vez, assim, eu vejo que as pessoas estão se inovando mais também, né? Está muito bonita a feira. A economia solidária é interessante porque oportuniza várias pessoas a ganhar de uma maneira do seu trabalho, né? Mas eu digo assim, aproveitando muita coisa da própria natureza. Quanto mais a gente resgatar coisas saudáveis e boas, tanto a nível cultural como a nível de saúde, como a nível econômico, Eu acho que é uma proposta desafiadora da economia solidária, porque o paradigma que nós convivemos é muito duro, muito perverso e muito competitivo. Mas eu acho que a economia solidária tem uma obrigação de resgatar coisas que gerem saúde nas comunidades sociais, nas comunidades das pessoas e na relação correta com o meio ambiente. Para o agricultor poder participar aqui desta feira, ele precisa ser agricultor familiar. Ele tem essa propriedade, ele produz todo o seu material, ele transforma ele no produto e ele próprio mesmo vem aqui para a feira comercializar. Temos vários produtos, queijo, salame, também trabalhamos com artesanato, que são as pessoas que fazem as palas, as capas, tem as cucas, os pães. Também trabalhamos com os produtos orgânicos, certificados pela rede Ecovida. Um capital que eu acho que é o maior capital que a nossa sociedade tem no Brasil, que é a solidariedade. E esta coisa está sendo resgatada. A economia solidária vem resgatar esses princípios, heranças culturais que essas pessoas herdaram. Isto é um orixá do candomblé da Bahia, para quem não conhece, é a Inhansã, Nossa Senhora Aparecida, no secretismo católico. Ela é produzida em cima de uma garrafinha de iogurte. Eu tenho três conselhos para dar a todas as pessoas que querem fazer artesanato. Primeiro, gostar do que faz. Segundo, acabamento. Terceiro, coração. Porque toda vez que se fizer um trabalho e não se achar bonito, jamais vão vender para alguém. Tu tens que gostar, achar bonito, saber que está bem acabado, e aí então, tu vais vendendo. E esse de sete, e esse de três, e esse de cinco. Vem para todos os tamanhos, todos os bolsos. O meu trabalho está sendo valorizado da forma que eu queria. As pessoas estão vendo o meu trabalho e estão elogiando. Que lindo o teu trabalho. Ó, está vendo? É assim o tempo todo. As pessoas entram e dizem, que coisa linda, que talento tu tem. Tudo de bom que tem, e tu bota dentro do artesanato. E o patrão não, vai te criar uma coisa lá que tu vai fazer, talvez contra a tua vontade, né? E tu vai ser obrigado a fazer, né? E ali não, ali tu vai fazer porque tu gosta. E uma coisa tão maravilhosa que a gente faz. Todos nós viemos de uma cultura individualista, da competitividade, e somos formados para ser patrão ou empregado, para mandar ou ser mandado. A economia solidária, ela subverte essa ideia. A economia solidária não tem patrão e não tem empregado. Ninguém manda e ninguém é mandado. Tu te sente mais feliz até para atender, para produzir. E fazendo aquilo que tu gosta, tu começa a criar, né? Tu cria coisas diferentes, tu cria coisas bonitas. E eu acho que eu crio coisas bonitas, né? E eu acho que eu vou conseguir pra fazer, né? A música também é popular e solidária? Totalmente, a música é tudo isso. A arte é isso, a arte se não for popular e solidária, ela se perde, ela vai para o vácuo. Ela tem que sair, tem que se comunicar, né? Senão não precisa arte. A arte é muito lindo, tu dizer assim, eu faço arte para mim. Ninguém faz arte para si, faz arte para ti, pensando que tu está trocando com as pessoas aquilo que tu acredita que é bom para ti. Mas tem que trocar com os outros, senão não tem resultado. É como amar, não dá para se amar sozinho, entendeu? Tem que trocar. Música, arte, afeto, emoção. Eu estava observando, ouvindo a música, mas observando o olhar das pessoas. E isso é uma coisa que muitas vezes pode não parecer importante, mas é. Você também ter, não só aquilo como uma forma de renda, mas você ter o brilho no olhar das pessoas, por estarem integradas no momento cultural coletivo, conjunto. Isso é muito bonito. Isso é do ser humano também. Não só o fator dinheiro. Para nós, participar da feira é uma forma de fomentar a nossa própria cultura, entendeu? Fazer com que as pessoas, elas se agreguem a esse movimento e criem alternativas, né? É o que nós do Hip Hop a gente propõe com os nossos projetos. As alternativas opostas àquelas que é imposto para nós, né, cara? O sistema nos impõe coisas e a gente propõe alternativas para sair daquilo ali, entendeu? Se tu quer fazer uma nova economia, tu tem que resgatar coisas éticas e coisas afetivas, e coisas mais da linha humanística. É uma questão de vida quase, já agora para nós. Porque a gente não ia conseguir mais sair fora da economia e solidariedade. A gente não ia conseguir viver sem a economia e solidariedade. Então, apoiar isso é apoiar o futuro, é apoiar a justiça, é apoiar a igualdade, é apoiar que todas as pessoas sejam cidadãs. Não só no sentido, ah, podemos comer, comprar, viver, a subsistência do dia a dia, mas se sentir alguém, gente, isso é o principal da vida. Que as pessoas se sintam gente, cidadãs, com potencialidades, que todos e todas têm conhecimento e saber, suas potencialidades, suas capacidades, e que só dependem de oportunidades para que isso aconteça e flua. João, João, é o macaco no seu prano. João, João, é o macaco no seu prano. A Crição e Souric vai até o momento. A Crição e Souric vai até o momento. O que é isso? O que é isso? O que é isso?